O governo marcou um golaço, porque em qualquer comparação com os últimos cinco governos brasileiros, nenhum aplicou nada parecido com o que a gente está fazendo em termos de gestão, em termos de planejamento e em termos de entrega, que é o mais importante. A sociedade vai perceber que tudo aquilo que a gente se comprometeu, a gente cumpriu. Nosso objetivo é deixar o Brasil melhor para nossos filhos, nossos netos, enfim, para as futuras gerações. Queremos muito mais e não descansaremos. Vamos em frente! Quero me solidarizar ao povo do Rio de Janeiro nessa tragédia que se abateu sobre todos nós e que Deus conforte os familiares das vítimas. Música 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 Música